Eu sou papiro, futuro guarda real E eu estou nessa neve aqui para te dizer Que ainda podemos ser amigos Pois eu ainda acredito em você Vejo que se aproxima então Isso seria um abraço de aceitação Uou, então cheguei mais perto Eu te recebo de braços abertos Vamos lá, só quero ser o seu amigo Sabe que comigo não haverá perigo Eu sei que podemos ser felizes assim Mas se me tocar terá um tempo ruim Você é bizarro, mas parece legal Eu posso te fazer bem especial Sei que meus ataques não vão funcionar Então me deixa de ajuda Você não precisa de Love Estou aqui pra te ajudar e te deixar mais contente Se você quiser posso te fazer um prato de espaguete Não quero usar meus ossos e nem te atacar Porque eu sei que qualquer um pode ser bom se ao menos tentar Vamos lá, eu quero ser o seu amigo, sabe que comigo não haverá perigo Você saberá que não estará só, isso não precisa acabar em pó Você só precisa de alguns amigos, de alguns planos e desafios Sou a piedade, sou grandioso, vamos apenas conversar Você não precisa de love, love, love Love, 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 love Porque eu ainda acredito em você Tchau.